oi pessoal tudo bem olha o meu pé de maracujá doce no vaso que plantei ali naquele vaso tem várias plantinhas então ele começa lá ele foi para um pezinho de goiabeira que eu tenho olha aqui na janela do meu quarto olha que coisa linda gente ele já deu flor uma vez só que estivesse no chão ele era para estar carregado de flor maracujá então conta no vaso é conta calor por exemplo ele sente muito então todo dia jogo água e olha que lindo olha começar as chuvas aí eles agradecem muito mais está cada folha grande olha soltando broto que coisa chique aí eu amo as plantas nós pede abacate ali é tem várias coisas aqui na minha hortinha eu amo essas plantas depois eu mostro lá de fora fica mais claro né que fica muito não fica fica escuro meio escuro e aí no vaso eu plantei um pede de abacate também para ficar no vaso mesmo então de plantinha que eu tenho aqui é para plantar agora nas águas almeirão fiz ontem um pede de goiaba a chachá a chacharina a chacharinu a chacharinã alguma coisa assim uma fruta originária da bolívia também plantei alface hortelã salsinha cebolinha almeirão está tudo alto por causa das cachorrinha elas estragam tudo se deixar aqui meu lindo pede maracujá doce terminar aqui com ele coisa linda olha agora é a época das plantas né é darem flor e seus frutos tchau pessoal até outro vídeo um abraço e aí Obrigado.